E o nosso Chega aí já tá de volta aqui ao vivo só pra você, 2 horas e 24 minutos. Turma, você do outro lado pode ir participando com a gente através da fanpage facebook.com.br programa.chega aí. O endereço certo daqui a pouquinho eu vou ler o pessoal que tá aqui ligado junto conosco, tá bom? Olha, no mês de abril foi o aniversário da Espuma Flex Prime, né? Você bem sabe. No mês de maio a festa vai continuar. É isso mesmo, você pode ir até lá pra conferir as melhores grifes de colchões, estofados, poltronas, móveis e muitos artigos decorativos. Olha, tudo isso e muito mais tá com um precinho, gente, imperdível. Você merece o melhor e o melhor você vai encontrar na Espuma Flex Prime. É bem fácil o endereço, é na Avenida dos Holandeses, bem no retorno que dá acesso ao Coajap e ali ao Olho d'Água. O telefone, anota aí, ó, tá aparecendo aqui na sua tela. Olha, 32480822, 32480822. Poltronas, olha, sofá de alta tecnologia, mesa de jantar, você não tem noção, mais lindo que o outro. Colchão tem pra todo tipo de coluna, pra todo tipo de exigência, tá bom? Então aproveite e vai até lá na Espuma Flex Prime e você vai encontrar muitas ofertas imperdíveis com esses dois anos de aniversário. Eles que aniversariam e a gente que ganha presente. Olha que coisa boa. Turma, olha, pra você aí do outro lado, agora chegou a hora da gente bater um papo, sabe sobre o quê? Vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Sesc Partituras. Quem tá aqui pra conversar comigo a respeito é a Adriane Reis, ela é técnica de cultura do Sesc e é a minha convidada. Tudo bom, Adriane? Seja bem-vindo. Por favor, chega aí. Vamos conhecer um pouco mais desse projeto aí nesse pós-feriado. Você do outro lado, tem tanta coisa boa vindo por aí, você não tem noção. Então, me conta, Adriane, como é que funciona? O que consiste esse projeto? O Serviço Social do Comércio, o Sesc, como é mais conhecido aqui, ele desenvolve ações dentro do programa de cultura. E o Sesc Partituras, ele contempla os projetos dentro da linguagem de música. Ele aconteceu ano passado, 2012, a sua versão, onde houve o lançamento do projeto aqui, que nada mais é do que um banco de dados, um banco de dados musical, com obras de compositores no âmbito nacional. É uma forma de estar compilando as obras e tornar isso público. Qualquer pessoa tem acesso e restrito a essas obras. Ou seja, você pode ir através do site, viabilizar ali o download bem fácil dessas músicas. Compositores como o João Moana, as obras do Antônio Raiol, daqui mesmo, locais, e de outras que as pessoas não conhecem. Então, é uma forma de estar registrando a memória musical, eternizando a memória musical. Para as gerações que não conhecem. Não deixar isso se passar ao longo do tempo. Até porque, gente, olha, eu acho que essa onda do download pirata, essa coisa da pirataria, da ilegalidade, já está no âmbito da internet, principalmente, fica difícil você conseguir controlar. Então, mais do que justo, começar a fazer isso de uma forma que seja totalmente ilegalizada, sem problema, com uma qualidade musical legal, que você possa ter ali uma qualidade sonora bacana. Então, acho que isso é um projeto muito válido. Agora, também vai haver o concerto, né? Em 2013, já é outra série, a série Concertos, né? Onde a gente vai estar disponibilizando cantores locais, músicos locais, que vão estar interpretando canções que tem no acervo. No caso, agora, amanhã, dia 13, a gente vai estar com essa proposta, né? Vai ter um grupo local que vai estar interpretando canções do Antônio Raiol. Olha só, isso através do site, qualquer pessoa pode acessar? Não precisa chavear com código, nada? Não, assim, só que, primeiramente, as pessoas que vão ter acesso e vão estar entendendo mesmo, são as pessoas mais, os músicos e os pesquisadores, porque são partituras, né? Não são ainda canções, né? Mas a partir das partituras, você pode trocar você mesmo, né? De repente, tem uma pesquisa da universidade, você pode estar complementando o estudo seu. Ah, olha só, então, eu estava achando que você podia ali baixar a música por completo, direto do site. São as partituras, ótimo. Então, os músicos agora vão poder ter todo esse acervo muito fácil, né? Já tem acesso. Já está disponível. Tem, assim, cerca de 120 mil acessos, assim, até há pouco tempo o que foi passado para a gente, né? Então, muita gente já está acessando. Olha, uma ferramenta fantástica para os músicos da nossa cidade, né? Qual é o endereço para quem quer acessar e quem quer conhecer um pouco mais esse projeto? Você vai entrar no http, dois pontos, barra, barra, www.sesc, barra, sesquipartituras. Olha só. Ou põe só o sesquipartituras, que ele também abre a página. No Google, né? Já vai direto. No Google, é muito mais fácil. Adriane, tem muitos projetos ainda que a gente pode, de repente, estar adiantando já para quem trabalha com música, para quem gosta desse universo musical, para quem está interessado de informações. Atualmente, lá no Sesc, é desenvolvido o Sesc Instrumental, né? Todos os projetos do Sesc, eles têm, assim, o objetivo de formar a plateia, né? Então, a gente, às vezes, terças-feiras, a gente tem uma sala. Na sala de dança, disponibiliza um músico, né? Instrumental, claro. Para estar, assim, de repente, trabalhando o gosto, principalmente para a nossa clientela, que está o tempo todo lá, quando a gente está na hora do almoço, né? O comerciário, o usuário, de repente, o estudante que está por lá. Para que ele crie esse gosto, né? Esse hábito, né? Esse hábito, como o nosso colega que estava aqui anteriormente falou, que a gente também tem que estar aberto para outras possibilidades, né? A criatividade, ouvir música instrumental, né? Ampliar o nosso gosto musical, até para que a gente fique mais criativo. Então, uma boa oportunidade é estar indo nesses eventos que o Sesc promove. Até porque é difícil competir com a indústria da música, né? Você competir com músicas populares, assim, que um aleleque, leque, 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 que é cinco minutos de leque, é muito fácil você pegar, fica na cabeça da criatura e não sai nunca mais. Agora, a música instrumental, ela tem até pouco espaço na rádio, na mídia. De uma forma, em geral, ela briga quase que de uma forma desleal. Desleal, sem dúvida. Com a indústria da música, né? Mas a gente é aquele serviço de formiguinha, né? A gente consegue. Plantando a semente, né? E começar a formar aí público a longo prazo. Exato. Esse projeto, ele também se estende a outros pontos ou ele acontece? Não, ele permanece no Sesc. No Sesc. Na unidade, no Sesc e Deodoro, ali no centro. E qual o dia e o horário? Terça-feira, ao meio de e-mail. Ao meio de e-mail, que é justamente no horário do almoço. Do almoço, para dar aquele intervalozinho após o almoço, para a pessoa estar lá, né? Às vezes o tempo está apertado, mas dá para ouvir uma música, relaxar um pouquinho para poder voltar no horário de trabalho, né? É mais, assim, aligorado, mais aliviado. E, gente, ajuda até na digestão, viu? Fica aí a dica. Adriane, obrigada pela presença aqui junto com a gente. Mais informações, gente, é só você acessar Sesc Partituras. Você pode colocar no Google Sesc Partituras, você vai ter a opção de imediato, para você entrar no link e acessar mais a página, poder baixar aí partituras e poder explorar um pouco desse acervo que o Sesc está dando disponível para vocês. E amanhã, no dia 3, está acontecendo. Às 19h30, na Escola de Música. Na Escola de Música, Lila Lisboa. Exato, é o concerto, o Sesc Partituras, o concerto com o coral arte-canto, solista e pianista da Escola de Música. Olha, inclusive, gente, vão ter muitos convidados, vale a pena você ir até lá para conferir uma boa música, viu? Faça o seguinte, a gente vai para o intervalo e eu volto já já com a sua participação e o nosso balada na cidade. Não sai daí que a gente volta já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.